Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém morrendo Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo Nossa Senhora, Vigia, Esparrama Teu amor Pra que na vida a poesia não seja a causa maior Não seja a raspa do tempo que ele voa ligeirinho Seja a poesia alimenta a sustância no caminho Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo Cuida que haja o afago e todo o amor que ele tem Que os corações que andam lá nos encontrem logo o seu bem Nessa vida sem carinho Nessa vida sem carinho O gosto deste marvão Que é que na vida sozinho tem feliz seu coração Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo Sim, a preta seja abrigo Nas horas de precisão Que a gente saia do rio E viva mais comunhão Batendo menos cabeças Fica leve a nossa cruz Com a bênção sem a das emprega Tua glória nos dias de Deus Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo Nossa Senhora, Mãe Preta do Paraíba Dá Tua benção pra gente ir cantando em frente E pela frente põe gente em nosso caminho Pra nós cantar e ter sempre alguém ouvindo E pela frente põe gente ir cantando em frente E pela frente põe gente ir cantando em frente Legenda Adriana Zanotto